Falei o nome dos quatro participantes. Ontem começou oficialmente a Fazenda. E aí um elenco de cinco conhecidos, vinte não conhecidos, mas tá valendo, né? Olha aí, tá loucura. Muita gente que apareceu e eu fiquei, gente, quem é? Quem são? O que é que acontece? Entra esse elenco aí estrelado de famosos, né? Daí eu acho que vocês conhecem três. Olha, o puro suco de entretenimento, de subcelebridades. Sabe quem é que tá participando dessa Fazenda, gente? Quem? A Raquel. Que Raquel, menina? Irmã do Davi, campeão do Big Brother Brasil. Mentira, sua cara. Ela foi, meu amor. E detalhe, ela tem 40 advogados, viu, Nayana? Cuidado com o que fala dela. Ela disse que tem 40. Agora eu acho que ela vai ter 100. Porque ela tem 40 advogados. O que é que acontece? Ela tá... Tem outra também, que eu não sei o nome dela. Me ajuda, Rodrigo. É aquela que namorou, que teve um filho com o Vitão, que não teve um filho com o Vitão, que é a irmã do Rafael Zulu. Meu Deus do céu. Ela entrou também. Outra que entrou, que a gente já falou, a filha do Arlindo Cruz. Também tá participando. Conheço o pai dela, mas ela não a conhece. Entrou a ex-BBB, a Larissa Tomásia. A Larissa, gente, se vocês não recordam, ela foi aquela que entrou e ficou mentindo na Casa de Vidro, que disse que o povo tinha um monte de fãs, que ela não sei o quê. Outra que também entrou. Esse povo aí, gente. É porque é muita gente... Olha, daqui de longe, assim, eu posso... Tem um que fez, cúmplice de um resgate, carrossel. Ai, gente. Tem um que fez, carrossel, mas ele entrou porque vazou uma nudista dele. Chega. Olha, eu acho que daqui de longe eu consigo ver, assim, um pouco de músculo aqui por cima, uma camiseta cor-de-rosa. Talvez ele, né, por conta de... A gente falou ontem que foi o bombeiro, que foi o ex, a Graciela. A Graciela, exatamente. A Graciela. Fica a cara do Renato Montanha. Menina! Olha, você sabe que eu também fiquei passando páreo. Então, esse aí é o elenco estrelado da Fazenda, tá? Que tem muito... Tem um Sidney, que a gente já falou ontem. Tem esse paniquete. A gente... É sério, gente. Ali tem 20, mas daqueles... A gente ali, acho que a gente já conhece 3, 4, né? Eu acho que foi. A irmã do Davi ficou muito famosa, né? Porque todo mundo gosta da Raquel. Agora é o seguinte. A nossa próxima, Fifi, sabe o quê? Já rolou? Foi briga. A briga que aconteceu ontem, gente, na estreia, na primeira dinâmica, foi do bombeiro da Eliana. Eu acho interessante, é que a Flo foi assim. Ela foi apresentada assim, gente. A Flo, ó. Flo trabalhou 40 anos no SBT e agora é da Recó. Legal, né? Então, o que acontece? O bombeiro que trabalhou na Eliana, ele uma vez falou mal do namorado da Bruna Marquezinha. Do João. Ele disse que o João não era legal. Ah, tá. O que acontece? Ele entrou ontem todo de rosa. Todo de rosa. Ele é o que tá ali, tá ali na camisa. Gente. O que tá gritando com a boca aberta é o ex da Graciane Barbosa. O que que acontece? O ex da Graciane criticou a roupa dele, do bombeiro, porque ele entrou todo de rosa ontem. E aí o bombeiro não gostou e os dois começaram a... Aí ele falou, e você que só entrou por causa da Graciane. E você que só entrou por causa do bombeiro da Eliana. Aí começou babado, viu? Olha aí, eu vou te dizer uma coisa. Antes da gente fofocar um pouquinho mais, independente da cor da roupa ou não, eu tenho uma dica especial. Talvez, se o bombeiro tivesse ido na dica, de repente, deixa eu tirar essa confusão. Mas assim, gente, deixa o cara usar o estilo dele. Deixa o cara. Agora, Italo, John. Conta. Nada extra de lingerie. Amo. O mais bacana é que você pode usar a data...